Mais de 16 milhões de eleitores franceses são chamados às urnas este domingo para a segunda volta das eleições autárquicas. A crise provocada pela pandemia da Covid-19 levou ao adiamento do escrutínio depois da primeira volta das autárquicas ter decorrido no dia 15 de março. De acordo com a sondagem do Instituto Francês de Opinião Pública, a abstenção pode atingir novos recordes no país. 62% dos franceses inquiridos, mais de 6 em cada 10 pessoas, dizem que não vão votar este domingo. Os gauleses estão receosos devido aos riscos inerentes ao escrutínio, embora as autoridades garantam que votar não aumenta o risco de contágio. A máscara e a caneta própria são obrigatórias para quem queira votar. Em causa está a eleição dos novos executivos municipais de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, entre outras grandes cidades gaulesas.